Fala meus amores, hoje eu vim falar, perdi 99% em Terra Luna. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre a queda da Terra Luna, sobre Terra Luna 2.0, queda do Bitcoin, como é que estão as criptomoedas e também falar como está a minha carteira de criptomoeda. Mas eu assumo a verdade e eu falo pra vocês aqui, saindo em vários portais, meu dinheiro, que estava investido em Terra Luna, virou pó. Antes de mais nada, meu amor, eu vim aqui conversar com vocês, com tranquilidade, com segurança. Será que vale a pena Terra Luna 2.0? O que eu acho? Bitcoin, vale a pena? Vim conversar sobre tudo isso com vocês, mas antes, meu amor, dá o seu like. Deixa o seu like, porque a gente traz aqui um conteúdo, a gente traz aqui todo um estudo pra vocês. E como forma de agradecimento, eu só peço o seu like, que é de graça e vai me fortalecer muito. Agora sim, vamos falar, a Terra Luna, que era um dos protocolos que muitos investidores estavam de olho, era promissor, pra mim também era, mas eu acabei perdendo todo o dinheiro que eu investi. Terra Luna que estava entre as 10 top criptomoedas do mercado, coloca essa notícia pra mim, por favor, na tela, Catochinho, olha lá. Terra Luna despenca mais de 99% em 24 horas, mas mercado de criptomoedas recupera aí num geral. Volta pra mim, teve um dia que foi um susto para os investidores de Terra Luna, inclusive pra mim. De repente, a criptomoeda fez assim, ó, em queda livre. E aí, pessoal, eu falei aqui no vídeo que eu tinha comprado Terra Luna dia 4 de abril ao preço de 527, e dia 12 de abril eu comprei mais um pouco no valor de 422 reais. E aí meu preço médio nessa cripto era de 492 reais. E com 9 criptomoedas era um total de 4.431, que simplesmente viraram pó. Bom, sim, e eu não só sempre acerto, meu amor, eu errei. Errei, investi e venho comentar sobre esse erro. Saiu no portal Bitcoin, saiu falando sobre os influenciadores, eu inclusive dei, né, entrevistas falando o que aconteceu. Era um projeto promissor, alguns investidores acreditaram e eu também acreditei, mas errei. E nessa brincadeira eu perdi aí aproximadamente quase 4.500 reais. Olha lá, eu trouxe as notícias, coloca na tela, portal do Bitcoin. Olha o que eles colocaram. Quais influencers brasileiros apostaram na Luna e a criptomoeda que derreteu? Volta pra mim, portal Bitcoin me ligou, a gente conversou, né, me inscreveram, expliquei toda a situação e eu vou falar aqui pra vocês no vídeo. Isso aconteceu por causa de um vídeo, coloca aqui, Catotinho, teve esse vídeo, tá no nosso canal que eu falei, ela é a minha aposta para 2022 Terra Luna. Mas, meu amor, o que eu vim falar pra vocês aqui? A questão de gestão de risco. Pro meu patrimônio, pessoal, eu investi 0,20% em Terra Luna, porque quando o projeto é novo e tá começando, ele pode ser promissor, mas ele ainda não tem história, ele ainda não se provou. E eu avaliei o projeto, achei promissor, mas eu coloquei 0,20% do meu patrimônio. É um valor relevante, né, é um valor não que não importe, a gente nunca quer perder dinheiro, né, Catói? Mas é um valor que pro meu patrimônio, pessoal, foi ok. Agora, eu sempre falo, meu amor, nos vídeos, não é recomendação de compra, compre devagar, estude o projeto, né, eu sempre comento com vocês a importância de ter essa gestão de risco na carteira. E na época, a minha carteira de investimentos pública, que eu mostro aqui pra vocês, tinha 4.115.000 reais, aproximadamente. Então, esse valor de quase 4.500 reais, doeu? Doeu. Sempre dói na Catói, eu não gosto de perder 5 reais. Ninguém gosta, mas era um pequeno valor perante todo o meu valor patrimonial. Agora, comenta aqui comigo, meu amor, você também perdeu dinheiro investindo em Terra Luna? Comenta aqui embaixo comigo, não tem problema. Agora, o que eu quero é que você aprenda a ter uma gestão de risco. Quando o projeto é novo, muita gente veio falar pra mim, ah, eu vou colocar 50.000, 30.000, eu falava, cuidado, não queira acertar o alvo, porque a gente não sabe, as criptos são voláteis, era um projeto que muitos acreditaram, mas de repente derrapou, que diversifica a carteira, tá bom, meu amor? Vai lá, nas criptos que você sabe que estão começando projetos novos, coloque menos do seu patrimônio. E olha só, agora a Terra Luna, o protocolo tá falando em Terra Luna 2.0, e aí me perguntam se vale a pena Terra Luna 2.0, e eu vou falar a minha visão agora, tá, gente? Pra mim, Carol, não. Eu não investiria de novo, não vou investir, não vou comprar. E aí, quando a criptomoeda perde o valor, perde a confiança pros investidores, eu, Carol, não vou entrar, não vou comprar esse projeto Terra Luna 2.0, até porque saiu uma notícia, coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha só, o misterioso perfil do Twitter que vem revelando o esquema de corrupção do criador da Terra Luna saiu aí no portal Bitcoin. Agora, se você, Carol, eu tenho ali um pouquinho de Terra Luna, né? Se você comprou um pouquinho, pra mim, mantenha ali na carteira, não tem problema, você deixou um pouquinho ali, não faz sentido você pegar, ficar desesperado, desesperada. Agora, quem não comprou, na minha visão, eu não estou olhando, eu não vou comprar, e eu vou continuar investindo em outros projetos. eu posso até mudar de ideia no futuro, não sei, pode acontecer? Pode, pode ser que o projeto dê certo, de repente, no futuro, eu mude de ideia? Pode, mas agora, nesse momento, não. Inclusive, você que quer saber mais sobre Terra Luna 2.0, Catochinho, deixa aqui um link na descrição, se você quiser saber, meu amor, vai lá, clica, assiste, veja esse link que está aí, para que você entenda melhor esse projeto Terra Luna 2.0, tá? Então, está aqui na descrição do vídeo. Agora, como será que está a minha carteira em relação à criptomoeda? Mas, antes de mais nada, antes de eu continuar, meu amor, está aqui, se inscreve no canal, mas se inscreve, fica comigo, fica por dentro, ativa o sininho, para você estar comigo, estudar, isso aqui é muito importante para você no seu futuro. Agora, coloca aí, por favor, Catochinho, como é que está a minha carteira em relação nessa parte de criptomoeda? O que eu vejo? Em moedas, eu tenho 6.8%, que dá um total de 282.363, está aí, investidos. Aonde? Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, BNB e Sandbox. Agora, como é que está a minha rentabilidade? Eu acompanho isso? Tem que acompanhar a rentabilidade da carteira, de toda a carteira. Agora, eu vou colocar aí, na tela, só a rentabilidade de criptomoedas, uma amorcoca e, por favor, esse gráfico, Catochinho, da minha carteira. O que a gente vê? Que desde que eu comecei a investir, a carteira está com uma rentabilidade, olha lá, em comparação aqui na data de 6 de junho, carteira 389.9, está ganhando do CDI, está ganhando do Ibovespa, e também do IPCA, volta para mim. Essa é a minha carteira de criptomoeda, apenas a parte da rentabilidade de criptomoeda. Agora, muitos me perguntam, Carol, por onde você acha, por onde você começou a investir? Eu, Carol, não é recomendação, eu, Carol, comecei pelo Bitcoin. Para mim, Bitcoin ainda é um projeto que está se provando mais rápido, é o poderoso chefão, é a criptomoeda mais falada, está em queda, a gente está vendo um mercado muito volátil, um sobe e desce das criptomoedas. Agora, eu, Carol, para mim, Bitcoin nesse valor está barato. Então, eu tenho caixa, separado da minha reserva de emergência, e eu estou comprando. Mas eu estou comprando direto, muito? Não, estou comprando aos poucos. Todo mês eu vou lá e coloco um pouco de dinheiro em Bitcoin. Coloca para mim na tela essa imagem, Catochinho, olha só, como é que aconteceu a cotação do Bitcoin, o que a gente vê? Ele derrapou bastante, olha o preço que ele está em média, 150 mil, vamos falar assim, 149 mil e 49. Então, volta para mim. Mas antes de eu falar, o Bitcoin nesse preço, compartilha aqui comigo aqui embaixo. Para você, é compra? O que você acha na sua carteira? Faz sentido? Você está comprando? Compartilha aqui comigo aqui embaixo. Você acha que está barato? Bitcoin? Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Olha para mim, meu amor, cuidado, cuidado, está cheio de pirâmide. Tem um monte de gente se aproveitando, eu estou vendo aí, muitas pessoas aí, inclusive, que eu sei quem são, que estão se aproveitando, falando, vai rentabilizar 7% ao mês, coloca seu dinheiro que vai rentabilizar 10% ao mês, aluguel de criptomoeda. Cuidado, meu amor, cuidado com essas pirâmides. Mas Carol, todo dia você fala, todo vídeo, todo vídeo eu vou falar, até que você não caia nesses truques, nesses golpes. Agora, muitos de vocês me perguntam, Carol, qual corretora que você investe, precisa de muito dinheiro? Meu amor, vai devagar. Hoje você investe em Bitcoin com 100 reais, 50 reais. Agora, qual é a corretora que eu uso, eu uso e confio, Bitpreço? Taxa, zero, para comprar Bitcoin, Ethereum, enfim. Vou deixar aqui, na descrição do vídeo, está o link. Você clica por esse link, abre a sua conta, comece a investir, mas lembre-se, devagar, estude a estratégia da sua carteira, a sua gestão de risco, tá gente? Não faça loucuras que eu estou vendo por aí, tá certo meu amor? Por hoje é só meu amor, um grande beijo de luz, eu errei, virou pó, mas a gente continua trazendo conteúdo aqui para vocês, e eu vou sempre falar dos meus acertos, mas eu também vou comentar dos meus erros aqui sim, tá bom? Um grande beijo de luz, voa Brasil, voa longe, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.